salve aí quebrada estamos novamente mais um dia para um vídeo rimas elaboradas e você gostou do vídeo de hoje então cola com nós agora nós já vamos falar que promessa é dívida então já vou bater na lista do salve aqui ó pra quem não sabe como funciona o salve eu vou explicar é assim primeiro de tudo vamos mandar o salvo do peuzinho o peuzinho estava acompanhado de lk gilk é uma coisa que eu não sabia ler mas eu aprendi só para rimar o edivaldo também assiste com nós quando posta vida ele vem muito veloz parece um trovão e é isso aí quebrada tamo aqui junto no rimas elaborada é nóis até o próximo vídeo eu vou mandando até o fim tava jogando cs sua casa queimou você saiu gritando o que é que você não arruma nada pra mim você é um bobo ovo minha carne ela tá russa mas essa mãe será que ela fica brema de novo o bagulho é muito cheira sendo aqui tô tranquilão o dente de joelho avançado o tabaco de pele é na na esquina quina o dele é quebrado e o seu é todo trepado na gengiva o bagulho é louco meu parceiro eu mando aqui improvisado tu tá ligado mano eu chego aqui com os aliados marilé cheirou canela você tá de bobeira não cheirou o seu chifre porque ela não conta madeira se linda vagabundo eu rima o meu momento tu tá ligado mano eu chego aqui desenvolvendo ss da rima tinha tormenta essa ex é da puta do gta não pode ver o carro que entra para de vir a rima que meu camarada veja como novo sabe por que que ninguém grita pra vocês porque ele sabe yongui é meu maior freguês semanal no big 4 pode ser no estadual e hoje você toma a coça igualzinho no nacional pode falar que é clichê vamos dar um argumento se cê para de perder me desculpa até falar olha como o jogo vira nós trabalha com a verdade você vive com a mentira nós não vive com a mentira pode assumir que é clichê você mandou e depois você falou que assumiu que sua rima é clichê é você você entendeu por isso aqui big mic pra mim você é um boroca sem ganhar no nacional mas é meu freguês aqui na norte você quer cpf na nota já que é pra assumir as coisinha então vamo fazer assim a rima do big é clichê e a sua rima é ruim você disse que matou até pitbull tá achando que matar é fácil só que corote não laste foi até roca pedaço sozinho pelas crianças ou ele precisa chegar cercado de homens que são seguranças eu te bato eu te mato pois a sua rima é feia o que você fez em dois anos eu fiz em seis meses rimando em batalha da aldeia onde tinha panela semanal mas responde mano quando o guri conseguiu ganhar algum estadual sem maldade ele nunca conseguiu pra mim você é o mc mais pipoqueiro do brasil vem 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 não tá com presença no momento jason staten vai fazer nosso casamento aqui vai ser o puro suco você quer casar eu não sou maluco aaaah e tu não é maluco por isso aqui só um caminho pediu em casamento eu não vou aceitar eu pego o dia daqui porque ele é bem mais bonito aaaah toma no cu cu zão e não vai pegar essa coisa feia ai que não gostoso vai tomar no cu tropa do perigo perigoso aaaah por isso vai ser improvisado é aquele mano que termina e depois fica atrás do lado essa aqui é a parada eu vou falar eu prefiro pegar ele outro mano mano do que querer te pegar vamos ver se tu representa meia noite e boca se tu ama o hip hop dá um selim na minha boca pra cima pra cima pra cima eu não falei sobre plateia você ta se crescendo verso consome se não fosse a lista eu nem saberia o seu nome certo? e eu faço agora rima que peste cê vai perder pra mim na lá da zona leste certo? e eu sou mc e pra goia não adianta sem gritar que é do jardim perigo eu sou bruxa de perigo e eu mando aqui na linha você é da areste e entendi agora a rima mas sem maldade eu mando aqui agora a linha você não conhece todos conhecem a favelinha fala pra ela que que rima aqui no tempo e como você fala assembleia nesse momento? assembleia então eu te pego na cruz eu nem sou maldômino e cargadora de jesus e que adianta? verso permanece conhece a favelinha e a favela não conhece certo? e o verso consome antes de ser a joal com a quebrada já gritava meu nome na hora mas eu vim da lama o mestre me odeia e o underground me ama falou que não conhece pra tentar desmerecer na noite de São Paulo é bem difícil acontecer é bem difícil acontecer e eu já persisto mesmo com batalha viralizada eles acham que eu não existo certo? sua rima é feia eu não sei porque eles me amam mas eu sei porque que ainda me odeiam eu sei mas por isso vou complicar porque os haters eles amam meu dia se cê não sabe por isso que eu solto minha voz vou gritar até o final é MC na rua é nóis é o que aconteceu que eu prevaleço só que você me odeia como assim parceiro eu nem te conheço certo? agora eu faço na disciplina esse era minha caminhada nele eu piso em cima eu faço minha batida eu tenho dom eu tenho minha canção vocês que estão eu falo a sua boca eu faço meu legado top que chorão você é um negralha aqui no opacalha porque cê sabe que isso agarda bala e terça feira você vai ter que me confirmar no coliseu e voar aquele ditado hoje eu só gosto que não fala afloga valko 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 dia de luta e dia de glória mas hoje aqui eu vou acabar com a tua vida esse o papo eu quero ser conclimado lá no coliseu então corre nas batida valko 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 oh mow valko eu faço meu pistola e valko valko na batida na moral você apanhou quando eu fui no coliseu voce foi lá e não me tirou Saí lá no Coliseu e foja o Prietrim Tentou fojar agora, tu vai perder pra mim Forra, sagasto, tu é mentiroso Fala pra caralho, tu é um pequeno babaroso Te chamou de filho brazo, agora é o Zonacob Com a rima do Fleetlene, você nunca vai me prova Você não entendeu a tonativa Como é que tu fala seu mentiroso? Eu tenho ponto de vista A voz de cacola rajada que deixou ser famoso Vai tomar no seu cu, você é horroroso Sabe por que? Eu sou um cara monstruoso Pra quem sou monstro grita eu sou monstro silencioso Se não vai andar na batalha, fica engraçado Se não vai ser silencioso, hoje vai ficar É cala na batalha pra rimar Sabe que é uma anguia rara, tá cara rachada Eu racho o pico da facara Racho o pico da facara, meu amor é que é seu caminho Sabe, né, meu culpa que eu tô rolando aqui do ninho Racho o pico da cara, eu já manjo de um macete Se é um perigo e tudo a rima Racho o pico da facara É a vida de novo, por isso mesmo que Hoje eu te atropelo de um pala Na verdade, mano, a gente é canalho Você é papagaio, repete tudo que nós falamos Ela que é fina, você tá entendendo Hoje eu não tô por folia A culpa não é minha Que você não bobou Não bobou, a culpa não é minha Primeiro falou que ela atropela Que te apala É o Pec Batista Dizem que ele fala Quem grita é quem ganha Vai tomar do seu cu Eu sou o cara que te mata Eu não quero ser o melhor do flow Eu tenho pensamento Quando eu rir meu do show O beat é meu instrumento Eu não sei se eu sou goleiro Ou se eu sou atacante O beat ele é meu carro Minha função é meu volante Legal, mas você não tem habilitação Por isso mesmo não dirige a palavra pra mim Se não tem direção Vai ser Mas segue tranquilo Eu já entendi Você citou vários monstros Ninguém quer ser o melhor Eu só quero é destruir Entendi Você quer destruir E eu reconstruir E trazer as lembranças De quem já não tá mais aqui Eu não tenho carta Por isso a guima é levada Dirige não Tem carta Minha vida é arriscada Você não quer mais, mano Por isso mesmo você não corre atrás Sua vida é arriscada Mas você não pode se arriscar demais Porque sem maldade, parceiro Essa é o ouvido O MV, viu? E é o enredo Quem tem o pavio curto Apaga mais cedo Parceiro, eu vou me arriscar Me tornei MC Minha vida é improvisar Pois quem arrisca nessa vida Aqui prevalece Eu posso morrer Mas você vai lembrar do meu esquece Não vou lembrar nem esquecer, mano Por quê? Quero viver uma vida longa perto do C Mas por enquanto, mano Você sabe bem como nós vai seguir Sua rima Foi isso que você tentou falar Que eu não esqueci Não esqueceu Que bom que ficou lembrado na sua memória E eu espero construir Pelo menos um degrau Que ajude na sua trajetória Porque quando eu faço rima Não é pra desconstruir É pra fazer você lembrar Olhar, chorar e sorrir Eu só paro pra olhar e refletir Já não consigo mais chorar E eles vão falar Se eu vou forçar Quando eu vou sorrir Seu flow de inforçável E suas ideias ruins Só ganhou de mim no áudio passado Citando o Prado, Jota e Guri Que bom que eu sou o Prado E vai dar por cima Viou alguém citando E ainda elogiando Eu não sei se já aconteceu, parceiro Mas pra mim você é um tário Eu não quero ganhar o nacional Eu quero elogiar meu adversário Então continua elogiando, mano Que pra mim isso não vai servir Você quer salvar vidas Eu também vou salvar Mas eu só faço essa por mim Eu quero sim ganhar o nacional, mano Eu quero sim ganhar de você Bato em você No Guri, no Jota E no melhor de SP Parabéns, magrão Espero que do nacional você seja campeão Mas você não vai fazer a função do Jota Nem a minha função Sabe por que eu faço rima? E pra mim isso é um otário Então você nunca vai ver o Barreto ganhando o nacional Nenhum magrão elogiando o seu adversário Não mesmo, porque Jesus tinha 12 apóstolos Cada um, mano, fez a sua E um ainda deu desgosto Mas aí, nos outros 11 com certeza eu aposto E cada um vai ter a sua e ganhar um nacional Pode deixar que esse é meu posto Só um permanece e entende E não o momentâneo O freestyle que é permanente Essa é a nossa diferença De MC que fala Pra MC que pensa It's cool, it's cool Olha que gracinha Isso aqui é DF O que manda é ideologia Mensagem Eu trago isso na bagagem Quebra minha clavícula Eu não tô sozinho Te ganho com as imas E na dança do ombro Eu faço, faço Não, sabe? Não, não, não Eu tô aqui Eu tô improvisando Mano Cê sabe que cê sente o baque E aí, melhor do Brasil Entendeu o que que é um ataque? Loucura Se não entendeu é assim Calma Alvin Que na venta tá esperado Sabe que é finish Isso que eu faço Isso que eu faço Olha a caminhada aqui do 90 Esse é o bigão É meu próximo passo Pois a minha meta eu traço É tipo traça É uma desgraça Que eu faço nesse compasso Sabe arregaço as mangas Então pega a adianta Que o 90 escolhe Ele colhe Rap nós planta Na nega canta é Aquilo que eu tenho Boto meu desempenho Eu tô pegando o bigão Fazendo desenho O que que tá acontecendo aqui Tô fazendo uma parada Que é grande Tô falando de peso não Tô falando de ignorância Que se expande Dá pra ver Isso aqui é gigante Eu tô sem paciência Porque eu não sou um monge Mas se eu for um monge Sabe que eu sou nocivo 90 é outro monge Com raiva explosiva Bicão mata esse cara Bicão Tô comendo tua irmã Tua tia Tua avó e tua mãe Peço pra que as crianças Que não transem Ainda não me acompanhem Mas se vocês for transar Escute essa rima minha Tem que ter consciência Pra comer mandolê Só com camisinha Só que então vai ser um pesadelo Tua mãe tem a chota cheirosa Não tem camisinha Eu como no pelo Pode deixar Sabe que eu bato no beat O file hoje ele tá sem limite Eu acelero igual Need for Speed Pode deixar Só que o verso eu aqui abacalho Fui comer tua mãe Ela falou Moro no Catarina Eu falei Quero não Monge pra caralho Fedorenda Deixa que eu bato no beat E amassa tua massa cinzenta Calma pera mano Que eu vou te gastar Catarina é longe Moro em Camará Aê Sabe que a casa não cai Você chupou a chota Da minha mãe Qual o gosto da picada Do meu pai Sabe que eu não sei Porque o verso é hilário Eu não tenho gosto Porque o teu pai É presidiário Só que assim O file é um pesadelo Primeiro caso Que fez filho feio Botando no dedo do crelo Meu pai é presidiário A rima é legítima Ele nunca ouviu falar Em visita íntima Presta atenção Que esse é o Zé Ruela Chupou pica de presidiário E olha que foi de tabela Visita íntima A casa não cai Enfiaram telefone no teu Você vai visitar o teu pai Só que eu vi a seu expondo O telefone tocou Do nada o fai Eu me mexo todo E você que foi E você que foi no João Kleber Se prostituiu por um x-tudo Enfiaram o iPhone Com fone, carregador e tudo Presta atenção Sabe que eu sou criativo Tentaram ligar pro teu pai Mas só tinham crédito pra vivo Mas esse segundo round Eu vou dar um fatality no Fael Fui com medo A mãe do Bluetooth Heading around Heading to Pell Ae Só que quando terminou A mãe dele tava bombado Um dispositivo Foi conectado É o mais um 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 Aí você se engana Hoje vocês perderam Pros quatro reis da savana Só que só rimeu uma merda Cê é rei da savana Eu tô na floresta de pedra Nem fala de aposta Pra mim cê tá panguando Então hoje vão perder Pra nova aposta do ano Só que eu chego assim Se o assunto é aposta Esse quarteto não deu gring E já que é aposta Esse aqui é o intuito Olha essa plataforma Ela tá pagando muito É Cê não ganha mais Você tá achando Que isso é eficaz Na primeira fase O Liuvi sempre toma um pau Exatamente o que você fez No nacional Vai deixar Vai deixar Imagem 3 2 1 Fim Qual nacional Que eu tava classificado Ganhei o estadual E virei o melhor do estado Era pra você Ter participado Só que desde criança Você tá aposentado Eita Eu tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão Que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada Essa batalha é nada com nada É assunto nacional Não sei o que Ou isso vai ser as rimas trocadas Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança Que quisesse ir pro nacional Se virando Não ia eu Por isso agora Que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora Você vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da espenarte Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Você tem certeza De causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade É um homicídio Você tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma Então coma essa rima pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é Agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei Me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a pangeia E tem uma rainha Muito feliz Na plateia Ai VIVASI 3 2 1 Mas é nesse momento De fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional E fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha É assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte cadeirada, guri vai Melhor MC do ano Usa a dread e tá de azul Ave 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 Quebrada Estamos novamente em mais um dia Para um vídeo do Rimas elaboradas Se você gosta das rimas elaboradas Nós podemos elaborar para você Várias rimas Então é isso que nós estamos fazendo aqui Muito obrigado pela sua presença Eu já vou agradecendo aquele like Que você já vai descer Pra ajudar nós Que eu tô ligado Muito obrigado pela presença de vocês Quem tá falando aqui é TH Só pra dar um recado aqui rapidão No final do vídeo nós vamos estar mandando salves Já tem a galera recebendo um salve aí Dos vídeos passados Então se você quer receber um salve Deixa seu nome aqui no comentário Que a gente vai dar um jeito de resolver essa parada É, você já deu o like aqui que eu sei Obrigado Agora a gente já vai de vídeo Eu não vou falar muito mais não, beleza? Vamos que vamos A gente vai de vídeo